Que alegria de viver. Que tal você tomar um cafezinho com o Guru? Aquele cafezinho bom, que você fica feliz, coisas positivas e alegres. Aqui só pessoas boas, né? A gente está tão acostumado a falar assim, ah, hoje o meu dia vai ser ruim. Não, hoje vai ser bom, porque aqui eu trago só pessoas incríveis. Pessoas que deram muito certo no paranormal e que vão trazer alegria para você. Falando em alegria, eu quero falar da gratidão eterna. Acesso infinito. É infinito, você vai conseguir aqui nesse QR Code. Eu falo sempre para vocês. O meu pai, ele é extremamente cético. Ele não acredita em nada do que eu faço. Ele nem vê o programa. Ele fala, não vou ver esse programa, que é tudo coisa de bicho grilo. Ele começou a praticar a gratidão da Marcia Luz e funcionou. A gratidão eterna, que é esse curso que você vai comprar aqui agora, você vai comprar um e vai ganhar o outro. É maravilha essa promoção. Sabe por quê? Porque o que acontece? A gratidão transforma e você não sabe usar ela direito. E vai transformar a sua vida. Foi uma tese de doutorado nos Estados Unidos com 92% de aprovação científica. E funciona demais. Então, não perca seu tempo. Está com a vida paradona, emocional, financeira? Compra a gratidão eterna, acesso infinito. Eu garanto. É o curso que teve o maior sucesso no Paranormal, no Café com o Guru. Vai funcionar para você. Independente de crença, religião, se você acredita ou não acredita, a gratidão funciona. Está dada essa dica. Que bom que você está aqui de novo. Foi sucesso. Você veio lá com... Foi com o Angra, que foi o Rafael. Foi bem legal aquele episódio. Léo Liberte. Guru. Prazer. Está aqui contigo de novo. Que alegria. Muito obrigado pelo convite. E começando pela gratidão. O quão importante a gratidão na vida das pessoas para atrair prosperidade. E é muito difícil, né? Isso é uma coisa que o ser humano, no fim das contas, ele luta e ele não percebe que ser grato pelas pessoas, ser grato em relação a tudo que o universo te dá, isso não é uma fraqueza. Isso é uma grande virtude. E é uma virtude que você acaba recebendo muito do universo. A nossa natureza, geralmente, ela acaba puxando um pouco para as coisas mais negativas. E é o nosso dever ter essa gratidão. Parabéns para o seu pai. Fico feliz por ele. Sério. É legal demais. Deixa eu... Só para contextualizar o pessoal, o Léo Liberte veio no Paranormal. Foi muito legal. O Léo Liberte, os maiores cineastas, principalmente, atuando em clipes incríveis, nacionais, internacionais. É um negócio maluco ali. Vocês não têm ideia do nível da produção de tudo que ele faz, né? Coisas assim que os gringos vêm buscar ele aqui no Brasil para fazer, né? Se a gente for citar, eu queria que você se apresentasse, assim, mas de uma forma curricular para a galera entender quem é você, assim. Depois a gente vai entrar na parte espiritual da história. Tá bom. Muito obrigado, Guru. Guru, ele é... Qual a câmera é essa aqui que está olhando? Guru é amigo, então, pô, já coloca... Já me dá uma fortalecida até no ego. Aumenta a autoestima, né? Eu tenho uma produtora de vídeo, né? E eu trabalho com comerciais de TV, videoclipes, programas de TV, já fiz alguns filmes, média-metragem também. E estou nesse mercado gringo também. Estamos finalizando agora um clipe do Bruce Dixon. Olha que legal. Isso foi uma coisa que a minha esposa está aqui, ela sabe disso. Sempre o meu sonho foi chegar no Iron Maiden. Lógico. E foi um caminho muito longo para chegar nisso, mas foi um caminho repleto de sincronicidades. Então, eu trabalho muito com rock, heavy metal em geral, mas trabalho também com outros tipos de música, né? E eu acabei um pouco lá para fora também, porque às vezes você consegue criar algumas coisas que às vezes é um pouco difícil aqui no Brasil por alguns motivos, né? Quais? Isso é curioso. Não, tem que ser. O Brasil, às vezes, aqui tem artistas maravilhosos. E eu amo muitos artistas independentes, porque eles ainda conseguem sair desse mainstream e eles têm a criação, a flor da pele e eles podem inovar. Alguns artistas aqui, quando você acaba fechando alguns contratos ou acaba segmentando muito o seu estilo, você tem que fazer uma coisa que é difícil sair da caixa. Então, os artistas independentes, por isso que eu os amo e ainda trabalho muito com artistas independentes, é porque você pode deixar a sua criação, você pode ampliar a sua criação e ter novas possibilidades. E alguns artistas, às vezes, aqui brasileiros mesmo, principalmente de alguns, por exemplo, alguns sertanejos que são maravilhosos ou então algum tipo de MPB, a coisa, por mais que tenha uma criatividade interessante, dependendo do artista e da gravadora, você tem que ficar um pouco encaixotado. Ah, lógico. Diferente de alguns artistas grandes lá fora, que às vezes eles não estão nem aí. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. E isso é uma coisa, a gente acabou de chegar agora dos Estados Unidos e a gente percebeu uma coisa que até o Ale, ele fez um vídeo e óbvio que uma coisa ressoou na outra, que é as pessoas lá não estão muito importando com o que você faz, com o seu estilo, se você está andando assim, assado, se você é muito louco, se você não é, se você vai sair da caixa, se você não vai. As pessoas deixam você viver. E isso é uma coisa que aqui as pessoas ainda se importam demais e julgam demais. Então não é aquela coisa, ah, os gringos são muito melhores. Não. Mas tem algumas diferenças culturais, principalmente em relação a isso, que lá fora você pode soltar um pouco mais a asa. E se for legal, ótimo. Se não for também, ah, vamos refazer ou vamos, mas o pessoal te dá mais oportunidade, né? Bom, mas para chegar a fazer um clipe do Bruce Dixon tem que remar muito, né? Porque eu não sou especialista em rock, você vive mais nesse ramo e outras coisas também. Tirando o Metallica, o Iron Maiden, os dois juntos devem ser a maior banda da história do heavy metal. Não tem nada maior que isso, né? Então você chegou no pináculo do que poderia ser. Você está produzindo o Iron Maiden, que é um negócio assim, impensável. E aqui no Brasil o Iron Maiden faz muito sucesso, é engraçado. Faz. A galera vai no estádio, assim, eu já fui no show do Iron Maiden, é como se fosse um jogo de futebol o show do Iron Maiden. Quase uma religião o Iron Maiden. É, ele é, né? Meio que isso mesmo. Tem uns fãs que colocam, Iron Maiden is my religion e tal. E é mesmo. E é, mas tem uma coisa que para chegar no Iron Maiden, eu cheguei por todo o esforço, por todo o histórico, já ter trabalhado com Megadeth, de Snyder e algumas outras bandas muito grandes. Mas chegou também, porque todo o destino me colocou para não trabalhar. Porque é muito difícil, por exemplo, você trabalhar na Inglaterra. Nos Estados Unidos, as pessoas, elas te julgam muito pelo que você é. Então, você trabalha bem, você tem currículo, você é um cara honesto, quero trabalhar contigo. Fim, americano é assim. Agora, dependendo de alguns lugares da Europa, ainda tem aquela coisa, você tem sangue azul, sabe? Então, você tem uma outra barreira ainda para você conseguir transpor, que é, olha gente, vamos tentar trabalhar também com o brasileiro, com o Ítalo brasileiro, que a coisa pode funcionar também. Mas teve, algumas bandas tiveram essa barreira também. Mas o destino, parece que ele vai, às vezes, quando você tem um propósito muito forte, com a vontade, com a dedicação e a ação, ela vai te colocando em umas situações inacreditáveis para que a coisa aconteça. Mas demora. Acho que eu demorei uns 5 anos para chegar no Iron, cara. Ah, eu imaginaria até mais, mas é incrível. E foi o Iron ou foi o Bruce Dixon? Foi o Bruce Dixon. Agora, os managers são os mesmos, né? Então, para você conseguir chegar lá, você tem que conversar com o clã, sabe? Não tem muito... E é clipe dele solo, assim? O que que é? Foi solo. Ele tem a carreira solo, né? É uma carreira bem forte, tem uns casos bem legais. Até no show o Ale foi. O Ale ajudou a gravar esse clipe. Uma das câmeras é do Ale, do Paranormal aqui, cara. Ah, legal, hein? É, cara. E era para ser uma coisa, se tornou outra, depois ia ser DVD, não era mais, depois virou o clipe. E aí, o universo vai falando assim, tá, tem que ser aqui. Que louco, hein? Muito doido. Então, essa é a coisa que a gente está falando um pouco aqui de lei da atração, né? Para quem não está nem... Às vezes as pessoas não estão muito envolvidas. Como você falou, eu não faço crítica. Eu falo da música sertaneja. A música sertaneja, ela é legal, mas ela aqui, atualmente no Brasil, ela virou uma matrix de prisão, né? As pessoas falam, ah, eu brinco falando que é assistir a novela e escutar uma música de corno. Porque é meio isso, né? É uma coisa meio chata, assim. E aí, depois, o cara na televisão te dá o jeito de que você vai comemorar. E é o que eu falo sempre. Mas, assim, eu já me enchi de falar. Mas, quando eu encontro as pessoas na rua, as pessoas falam, guru, você me libertou. Porque as pessoas não imaginam o que a gente está falando aqui. Exato. Porque você, por exemplo, você está trabalhando na Inglaterra, no Brasil, tanto faz. A galera está numa matrix infinita. É o trabalho, tem que acordar, tem que fazer. É o nosso querido mestre. Sempre falam, é o tem que, né? É aquilo tem que, e você se tirou essas barreiras para chegar nesse altíssimo nível que você consegue chegar profissional, porque você não pôs isso, né? Exato. Eu tive algumas... A teosofia me ajudou muito em relação a isso, que é o tema que a gente vai falar aqui. Mas eu queria falar de um artista em específico, que é o Renato Teixeira. Esse cara seria até legal um dia conversar contigo aqui, o Paranormal também. O Renato Teixeira, ele é um mestre, ele é um mestre quase espiritual na simplicidade dele, quase um Manuel de Barros, o poeta. E ele... A gente fez um DVD juntos, há um tempo atrás, e nós ganhamos um Grammy. Só que nós remamos contra toda a maré. O Renato, ele falou assim, ele tem isso. Ele tem isso de ser aberto, né? E intuir. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um DVD totalmente contra o que estava acontecendo. Então, sem painel de LED, a gente vai filmar num local que era no meio do mato, que tinha uma estrutura, lógico, tinha uma cenografia com uma arquitetura interessante, mas nós criamos tudo, profundidade de campo, filmamos com câmera de cinema, as projeções foram nos vidros, a gente colocou crianças, a gente colocou um monte de convidados, inclusive o João Carreiro, falecido, estava lá também. Esse cara também era demais, genial. O João foi um cara demais na minha vida. E lá, a gente estava concorrendo com grandes expoentes do mercado, como tinha o Vitor e Léo, tinha o Michel Teló, com o Bem Sertanejo, na época do Fantástico. Então, a gente fez... A gente nem achava que ia ser indicado ao Grammy. E quando a gente ganhou e foi contra tudo aquilo que estava... A gente falou, opa, calma aí. Aqui tem alguma coisa que funciona também. Mas são raros os artistas que acabam indo para esse lado e realmente acreditando, Guru. Ah, legal. Então, muito bem. Fizemos uma belíssima introdução para vocês entenderem um pouco do que o Léo Liberti faz, né? Então, comerciais de televisão, trabalha com artistas nacionais incríveis e internacionais também incríveis, igual o Bruce Dixon. E como é legal a gente sair da caixinha, que eu achei legal, o Léo Liberti, quando eu encontrei com ele a primeira vez, ele falou assim, ó, você tem um estilo legal, é o turbo, porque está indo contra a maré. Você não vai ver ninguém no mainstream com um turbante no Brasil, claro. Se for no Oriente Médio ou na Índia, vai ter milhares. Mas aí, não tem a graça que tem aqui, né? Exato. Indo contra. Mas é aquilo... Você me escreveu uma DM uma vez que eu achei engraçado, eu falei no programa, você falou assim, você tem uma rebeldia crística. Exato, exato, bro. E é curioso, porque o Alexandre se matou de dar risada quando eu falei rebeldia crística, porque eu fazendo o Zé Graça sempre fui bem rebelde, era muito rebelde. As letras eram erradas, as tortas, por quê? Porque eu queria machucar as pessoas, entre aspas, era a revolução. Provocar, provocar. Acorda aí, gente. Porque não precisa todo mundo ser cabelinho militar e sei lá o quê, assim, sabe? Umas coisas assim. Se quiser, pode também, tá? Não estou proibindo vocês terem o cabelo militar. Mas que seja de uma vontade sua. Exato. É. Vamos falar então da teosofia, que a gente estava batendo um papo aqui antes, que é bem legal. O que você tem para falar para a gente de teosofia? Ou como você usou na sua vida, como que ela entrou na sua vida, teosofia? Exato. Eu uso a teosofia, a teosofia, é engraçado falar isso, porque eu falo, o que você segue? Eu sigo a teosofia. Mas o que é a teosofia? É você não seguir nada, nenhum dogma e você ser livre. Então, é quase um paradoxo você falar sobre isso. A teosofia, ela se tornou muito famosa por causa da Helena Blavatsky, obviamente, agora, e outros também como Liedbieter, Eleni Besson. Só que a teosofia, ela tem bases mais antigas do que você, talvez, que a gente consiga imaginar. Teosofia, se a gente começar a analisar a palavra, tem teosofia, que é a sabedoria divina. O que ela se propõe? Olha que pretensão, entender o universo, entender Deus. Só que não é um entendimento racional. Então, o que a Blavatsky fez de maravilhoso para todo mundo? Ela conseguiu traduzir, e alguns outros autores, depois dela, ela conseguiu traduzir o conhecimento sagrado oriental, antigo, para o ocidental, que é a maneira de pensar totalmente diferente. Eu não falo o oriental agora, que também está com a globalização, está tudo muito igual. Mas, quando você vai buscar uma coisa em locais, por exemplo, quando você vai buscar coisas no Egito, no Tibete, e por aí vai, você acaba entendendo que existe algo muito mais forte para você sair dessa matrix, e esse conhecimento, ele está na teosofia. Óbvio que todo mundo hoje acaba confundindo a teosofia com o novo esoterismo, achando que basicamente é uma coisa repleta só de Ah, eu gosto de São Germain e vou usar, por exemplo, uma roupa roxa. Fim. Não, calma aí, calma aí. Tem muito mais coisas aí, né? Então, os mestres ascensionados, se você quer agradecer alguém, agradeço a Babat, que trouxe os mestres, o grande Mestre Moura, o grande Mestre Kutumi, que, na verdade, é um dos grandes, assim, precursores de algumas obras também. O Cristina Murti também tem um livro chamado Aos Pés do Mestre, que é sensacional, cara. Acho que você vai adorar ler. O Guru, com a sua rebeldia crítica, que, teoricamente, o Cristina Murti, ele conseguiu, né, pegar esses ensinamentos do Mestre Kutumi e conseguiu traduzir de uma forma simples para a gente. Então, o que é a teosofia? A teosofia é um sistema de símbolos, pensamentos, para você compreender algumas coisas muito profundas do universo, para você conseguir sair das suas crenças limitantes. Estou sendo bem, assim, didático e estou dando uma explicação bem rasa mesmo, mas para a gente começar aqui. Para você começar a quebrar os códigos da Matrix e entender como é o funcionamento desse universo. Então, vamos supor assim, temos um computador aqui, o sistema operacional é o Windows, o sistema operacional é o Mac, no Mac OS X, não sei o nome exatamente. A gente vê ícones, vê programinhas rodando, vê tudo e a gente acredita que aquilo é a vida e a gente precisa rodar através desses programas. Aí você tem o cabelinho assim, você usa o seu, como é que chama, a sua roupa desse jeito, e aí você vive, você tem que acordar, você tem que pensar assim, vai ter em todos os sistemas de educação, tem tudo isso e tudo está traçado nesses programas. A teosofia, quando você começa a estudar, não só a teosofia, mas tudo que ela engloba e esse conhecimento sagrado oriental, fundamental, que é gigantesco, é como se você entrasse no código fonte do programa, você visse tudo que está marcado e fala assim, olha só, até agora eu rodei com código fonte, eu posso alterar meu código fonte, eu posso alterar isso porque eu estou começando a entender o código do universo. Então começam algumas chaves da vida a cair para você falar, opa, isso aqui é interessante, eu posso mudar meu destino e hoje eu atribuo tudo isso que eu vivo, tudo isso que eu acredito, tudo isso que eu consegui, nossa como você chegou lá, porque eu quebrei códigos fonte da minha vida e remodei e é uma coisa que é possível para qualquer um, para qualquer pessoa nesse mundo. Incrível, né? Então, de certa forma, é o negócio do Matrix mesmo, que são aqueles códigos caindo e é muito mais fácil, eu sempre falo isso, você entrar nesses códigos, porque é a vida, né? Normal, acordar, não sei o que, ah, eu sou casado, vou assistir um negócio no Netflix, vou dormir, aí briguei com a minha mulher, aí não sei o que, aí vou lá no trabalho contar, ah, briguei com a minha mulher, não sei o que, eu também, aí volta, aí dorme, aí acorda, e fica uma coisa meio xarope assim, né? Exato. Totalmente, na verdade, e é tão bom viver, se você, sei lá, há 20 anos atrás ou 15, falasse assim, ah, vou fazer um clipe do Iron Maiden, ah, os caras eram trouxas lá, Iron Maiden, você não vai nem chegar no Iron Maiden, você não vai fazer nem da bandinha da escola aí, não sei o que, não é isso? Jamais, você tá brincando, né? Então, e é engraçado, porque nós somos programados, principalmente quando a gente ouve muitos outros, e as pessoas são doidas pra julgar, ajudar, poucas pessoas vão te ajudar, mas cobrar e julgar, a grande maioria, e a gente acaba acreditando, né? Mas isso é um programa que tá rodando da Matrix, porque, não quero falar, nem começar com grandes teorias da conspiração, mas muita gente ganha muito dinheiro, mesmo com a nossa falta de liberdade, e com a nossa falta de pensamento crítico, cara. Eu queria que você desse, você pode juntar essas duas coisas, cara, que vai ser maravilhoso, principalmente você, porque você tá no seu lugar absoluto de fala. Fala sobre a síndrome de vira-lata do brasileiro, versus você lá, onde que você gravou o clipe do Iron Maiden? O clipe foi aqui, foi aqui no Brasil. Foi do Bruce Dixon, foi no, como é que chama? Tóquio, Marine Hall, eu não lembro exatamente, mas foi aqui no... Tá, mas com a equipe toda inglesa, que eu duvido que não seja, né? Que tem, sim, esse negócio aí do sangue azul, que você falou que eu tive na Europa há pouco, e lá rola um meio, assim, se não é europeu, eles não... Eles gostam, mas gostam, né? É, tá, beleza. Assim, nunca ninguém me tratou mal, hein, eu tô falando de verdade mesmo, mas a gente frequencia e sabe que rola isso. Então eu queria que você falasse sobre síndrome de vira-lata do brasileiro, porque o brasileiro, se for lançar uma banda de metal, tem ótimas bandas brasileiras, Sepultura, por exemplo, Angra, sei lá, e outras aí, mas, assim, que podem até chegar no nível do Iron Maiden um dia, mas os caras têm tradição nisso, não dá pra dizer, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, assim, pra você encorajar aquela pessoa que quer mudar, que fala assim, pô, eu quero ser, sei lá, esteticista, mas sou advogada, sei lá, qualquer coisa, assim, pra... Inspira essas pessoas, porque a gente, essa síndrome de vira-lata, ela é muito pesada no Brasil. Muito. A gente carrega muito, a gente carrega um fardo bizonho. Então, na hora que você tava... Pô, você tá acostumado a lidar com estrelas, gravar comerciais e tal, mas na hora que você deu o playzão lá, ele falou, pô, eu tô gravando o Bruce Dixon, deve ter dado um... um... um déjà vu maluco, falei, cara, é que sou eu mesmo, não é? Não deu, assim? É, acho que no Bruce mesmo já acabou... Uma coisa que é engraçada, e eu vou começar bem de trás, e é legal você falar sobre o lance, é uma esteticista que era advogada, tudo, é legal depois, a Erika vai falar sobre isso, é muito legal, cara, porque ela era advogada, minha esposa, e ela mudou de vida bruscamente, por causa de um vitíligo, uma coisa que, bom, principalmente pra... Às vezes a gente não liga muito, bem que tem alguns homens vaidosos, mas a mulher, às vezes, acaba, né, ficando um pouco mais vaidoso, em alguns aspectos, foi muito difícil, e ela vai falar sobre uma história bem legal dela. Então, eu vou voltar aqui, só esse parênteses, né, vou voltar aqui pra falar da síndrome de vira-lata. Cara, eu comecei fazendo teatro, né, aí que eu entrei nesse mundo, depois eu fui estudar a direção e as coisas, mas eu sempre falo isso, eu era animador de... Sabe quando você veste umas fantasias de animador em parque infantil? Tipo Liminha lá. Quase isso, mas você veste os mais ridículos, né? Eu falei, meu, e eu já tava com a minha esposa, minha esposa sempre me deu força, ela e a minha mãe sempre falaram, acredita, você não vai ser esse cara pra sempre, não desmerecendo a profissão, só que ninguém fala assim, o que você quer ser pro resto da vida? Animador de parque, a não ser que o parque seja seu, aí tudo bem, né? Aí é bom. Então, eu não via tanta perspectiva de vida, mas eles acreditavam em mim do que eu. Eu sempre tive alguns dons artísticos, sempre tive uma força muito com a música, eu toco piano por aí, tive alguns problemas muito sérios de timidez na minha vida, não conseguia conversar, ainda tenho tiques nervoso, sou diagnosticado com autismo leve, que é o antigo Asperger, né? Demorou muito tempo, tenho problemas, guru, com barulho que você não faz ideia. E aqui eu quero até fazer um parênteses, gente, só falando isso, você sai um pouco, é mais silencioso, dependendo do lugar. O Brasil, cara, tem coisas muito maravilhosas, só que tem um pessoal, cara, que deixa, sabe o que é isso? É uma coisa que acho que quem não tem isso, não tem a misofonia, não percebe. Cachorros latindo. Nossa, eu rio. Cara, a gente tá numa era na qual os pets, eles estão dominando. O pessoal não trata mais o cachorro como, pô, tenho vira latinha, vamos cuidar, não. Indústria de cachorro como virou indústria de produzir paçoca, né? Então, eu quero aquele bonitinho, não sei o quê. Só que o pessoal quer o cachorro, mas não quer cuidar. E o que acontece? O pessoal ama tanto o cachorro e acaba deixando estressado, porque deixa trancado, não há destra, ou deixa ele num cubículo no apartamento, ou deixa ele num cubículo num jardinzinho. Um, dois, três, quatro, quinze, e começa aquela poluição sonora, e um cachorro estressa o outro, o cachorro sofre com o latido dele. E eu ouço todos, porque é como se você não tivesse freios no cérebro que, sabe assim? Então, é desesperador. Então, gente, pra você que ama o dog, cuide do seu dog. Se ele tá latindo em demasia, não chega simplesmente, é, cachorro late, pessoas falam. Com certeza, só que as pessoas, elas gritam. Porque quando tem um problema, isso acontece com o cachorrinho, gente. Se o cachorro late demais, vê o que tá acontecendo. Dê mais amor, deixa ele mais calmo, porque isso vai ajudar tanto o seu cachorro quanto quem ouve, cara. Porque pra quem tem esse tipo de coisa, é desesperador, guru. Parênteses. Então, eu tive alguns problemas na minha vida, né? E eu falei, eu nunca vou conseguir chegar em alguns lugares. E a teosofia entrou na minha vida. Falei, opa, calma aí. É possível a gente mudar um pouco. Lembra aquele livro que eu escrevi, guru? Maravilhoso. Nossa, até hoje isso aí ressoa, né? Fala do livro, que... Até hoje ressoa, guru. Todo dia aparece uma mensagem lá naquele post, sei lá. Que da hora, é verdade. É incrível, ficou infinito. Foi pro... Do nada, era um livro que você imprimiu, assim, não é falando mal do livro, é caseiro, né? Caseiraço. Ele foi expresso, assim, naquela coisa de espiral, assim, de papelaria de bairro. Foi. E virou o mais vendido do Amazon lá, eu não entendi. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. E foi daquele corte que a gente fez aqui. Foi daquele corte, guru. Foi uma coisa impressionante. E da sua leitura. É. Da sua rebeldia crítica, que não me deixe esquecer, eu preciso falar sobre isso. Mas a minha esposa, ela viu vários papéis no Correio da Minha Vida, que eu fui pra cá, fui pra um lugar, viajei pra um. Aí você tem as famosas iniciações. O que que é iniciações? Você amplia a sua consciência e começa a entender outras coisas. Não é tão mágico quanto parece, assim. É mágico. Mas não é que você vai fazer um ritual fast food, virei iniciado. Não são anos de trabalho com pessoas que às vezes podem te guiar, mestres, né? E a coisa acaba acontecendo. E eu tinha tudo isso anotado. E eu falei, puta, eu tô perdendo. Sabe quando começa a comer papel, traça, essas coisas? Eu comecei a digitar tudo, né? Eu digitei e tava pra vir aqui no Paranormal. E eu não queria, eu nunca quis em podcast, nem Instagram eu tinha. Depois eu comecei a fazer, faço o videozinho, vai, vai, vai. E fico fazendo um monte de coisinha. Não sobre o meu trabalho. Meu trabalho você não vai encontrar lá. Deixa eu deixar... Não tem porquê eu chegar assim, olha, gente. Sim, é o seu trabalho. Filmei o Tô Rico. Acabamos de filmar agora o Paulo Ricardo com o Pedro Bial. Por que eu ia falar, filmei o Paulão? Tá legal, bacana, mas não diz muito. Fala alguma coisa que talvez seja útil pro outro, que seja interessante, né? E aí, cara, ela falou pra minha esposa, Meu, isso aqui é demais, cara. Por que você não escreve, faz um livro? Pô, eu não vou fazer livro, eu sou escritor, cara. Então, mas eu falei, bom, já que eu vou no Paranormal, surgiu, eu vou dar isso pro guru. Dei pro guru. Guru leu. E aí, cara, eu coloquei na Amazon pra vender. Cara, acho que em um mês, assim, menos, cara, tava o segundo mais vendido da Amazon na categoria. Eu lembro disso. Falei, caramba. Aí ganhamos o quê? Chancela. Best seller. Segundo mais vendido, você ganha um best seller. Aí o que eu fiz? Eu ainda deixo lá pro pessoal encontrar o valor simbólico, mas eu passei a doar pro guru. E comecei a fazer umas coisas assim, quem quiser esse livro, vem pra mim, que eu dou. Pessoal, pô, mas você vai doar livro, não sei o quê, vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu falei, não, isso não é meu core business, isso aqui é outra coisa. Eu ajudando aqui, eu vou ter algum tipo de... Compensação ali. De compensação, cara. E foram mais de 3 mil livros doados, o guru. Caramba. Até agora. Dou, assim, até hoje as pessoas mandam, mandam e agradecem. E eu vi gente famosa lá, eu quero o livro. Eu falei, olha, tá que louco. E é legal, guru, porque uma coisa que você acha que não pode ajudar o outro, acaba ajudando. Sabe, assim, e é muito legal, cara, isso. Então, síndrome do vira lá. Então, uma das passagens do livro, eu falo sobre o lance da escultura. Então, o que você é, guru? O que é uma escultura? A escultura é tudo aquilo que não é barro, tudo aquilo que você não é, tá em você. Mas se você tirar tudo aquilo que você não é, vai sobrar você. Essa é a teoria da escultura. E nós estamos dormindo, guru, porque a gente não tem consciência do eu. O que seria o eu? O eu é uma coisa, não é tão subjetivo quanto parece, mas o eu é um ser que ele é capaz de, quando você vai reagir por impulso, coordenar isso. Então, esse é o princípio básico. Então, cara, eu vou tomar essa água. Por que eu vou tomar essa água? É vontade minha? De onde vem essa vontade? É um condicionamento? Então, começa aí. E o brasileiro, cara, principalmente, por todos os grandes problemas do nosso país, independente de qualquer política, que para mim, cara, político em geral, cara, podia colocar tudo, né? Eu ia colocar uma máquina de moer carne, cara, mas com certeza ia ser meio triste isso, porque depois a gente não ia saber onde ia colocar, né? Então, para mim, cara, o sistema brasileiro, independente de política, tá bom? Então, para mim, existem só duas pessoas, só dois grupos. Não é esquerda e direita, existe nós e eles, cara. Enfim, essa eterna luta. O sistema não está aí para te ajudar. É aquele lance, tem o sistema operacional do Mac e do Windows, mas nos dois querem te moldar e pegar o seu dinheiro e não quer te ajudar, cara. Essa é a grande realidade. Para mim, tá vendo? Essa é a minha visão rebelde da coisa também. Então, o que acontece, cara? Nesse sistema que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, a gente aprende a não se valorizar, a não acreditar no nosso valor, não acreditar que a gente pode fazer algumas coisas. E na minha cabeça, por exemplo, Estados Unidos, eu achava que em todo canto só tinha Spielberg. Então, a gente foi para os Estados Unidos, por que esses caras estão me chamando? Cara, eles têm Spielbergs aqui em todo o tempo. Só que não é assim, cara. O brasileiro, ele tem um poder de criatividade muito forte. Por quê? Você tem um lugar, você tem mais condições, o dólar está mais tranquilo. O que acontece? Você chega lá e você consegue comprar uma câmera, uma luz, uma locação. Aqui não. As minhas primeiras gruas eu fiz com rolamento de carro. Luz, eu pegava a luz e fazia. Então, você tem que criar coisas, você estimula a sua criatividade para você conseguir tirar leite de pedra. É verdade. Então, o brasileiro é muito criativo. Não é à toa que o Brasil ganha canes direto, ganha várias coisas. Isso é muito importante. E a gente cresce com essa coisa de... Eu sou um impostor. Durante muito tempo na minha vida, porque eu venho de uma coisa que eu não venho de família de cineasta, não venho de nada disso. E acabei me tornando algo que o pessoal me procura. Então, eu sempre chegava em alguns lugares, principalmente com bandas maiores, até adquirir autoconfiança e ver que realmente não existe Spielbergs em todos os cantos, assim, sabe? E que às vezes o pessoal que a gente tanto vangloriava, às vezes depois de um tempo, falam, esse cara não é tão criativo quanto eu, sabe assim? E não porque ele é ruim, mas porque às vezes o mundo não deu tanta oportunidade de ele exercer isso como um brasileiro tem que exercer. E é isso que eu amo no Brasil, nessa parte do criativo. E eu sempre me achava um impostor. Tipo, eu estou aqui por sorte. Eu estou aqui por sorte. No começo. Depois você vai vendo que não é exatamente assim. E o brasileiro, ele acredita nisso e ele não pode acreditar. O brasileiro é um dos seres mais criativos do mundo inteiro. É por isso que o brasileiro, ele precisa tirar a questão do vira-lata, querer parecer o que não é, lá fora. Lembra o Ale quando ele foi lá para o Central Park, aquela roupa? Central Park não, para o Times Square, com a roupa dele toda lá. Ninguém está nem aí. No Brasil todo mundo julga. Mas por quê? Porque a gente precisa de adereços, de artefatos, de pinturas, de grife para quê? Para a gente se sentir alguma coisa. Isso tem a ver muito com o brasileiro. Pô, você viaja, se você vê bolsas de marca, roupas de marca, você fala assim, é brasileiro. Porque o cara não está nem aí, mas é uma coisa cultural. E eu me incluo nisso também. Porque a gente precisa de algumas coisas para você conseguir falar, opa, isso é uma coisa que foi muito bem colocada, guru. Brasileiros, acreditem em vocês, mano. É, e é legal porque você está dando um exemplo prático da coisa. Você também, é muito interessante isso, né? Eu fazendo podcast, a gente tem essa mania de comparação com gringo. A gente fala, nossa, eu vou ver o programa do Jimmy Fallon. Nada a ver, o guru do Malé é bem mais legal. Por quê? Porque é autêntico. É teu? O Jimmy Fallon é um circo super bem montado. Exato. Dá para tirar o mérito dos caras serem engraçadíssimos. Mas o que o gringo vai procurar no Léo Liberti é essa coisa muito energética, assim, que o cara de lá, ele vai ter a melhor câmera, mas caneta de ouro não escreve poesia bonita. Exato. O guru, essa foi bonita, hein? Esse guru é um poeta, cara. Você é um poeta, guru. Não é? Você pode dar uma caneta de ouro, mas o Léo Liberti ali com a sua insegurança, tudo que você coloca, eu acho que os gringos, principalmente, você falou, acho que você fez Creedence, não sei se fez tudo isso. São bandas, assim, muito icônicas. O que o cara procura num diretor? Exatamente isso, aquela coisa, né? O cara fala, eu não sou um cineasta, não sei lá, vou fazer um filme com Almodovar. Almodovar. Por quê? Porque o cara, ele é meio diferenciado, assim, né? Pô, o cara tá lá, não sei onde, em Madrid, ele tem umas ideias muito loucas. Acho que se procura muito isso, ao invés, o brasileiro, ele pega, eu não vou falar as marcas, que depois os caras vêm encarcando em mim. Por quê? Eu vou falar uma marca que não posso falar que não vai patrocionar que um dia... A Louis Vuitton, por exemplo, que é uma marca muito icônica. Só eu andando aqui na Avenida Paulista, eu vi 400 bolsas da Louis Vuitton. A pessoa se sente importante segurando aquele marronzinho, RSV. Pô, legal aquilo. O brasileiro, ele vai pra Paris, vai pra Miami, ele já quer segurar uma daquela lá. O cara, pô, é uma armadura que você põe. Eu sou importante. Mas a nossa maior virtude do brasileiro, essa é a criatividade. Porque a gente, você fazia o cinema com a rodinha lá do carro, do Passat, era um negócio bizarro. Não era isso? Exato, cara. E agora que você tem as câmeras alemãs lá, sei lá qual que é boa, que deve ter aquelas câmeras de alocação de meio milhão lá. O Alê tava falando que tinha uma câmera que custa meio milhão de dólares pra alugar. Eu falei, meu Deus. Cara, eu uso a Black Magic, cara. E o pessoal fala, a Black Magic é uma câmera pequena, relativamente barata, sei lá, deve custar 5 mil dólares, perto de mais de meio milhão. É. E o pessoal, não, mas por que você usa essa? A Red, não sei o quê? A velha história, a caneta de ouro. Então, como o pessoal me pergunta, principalmente o pessoal que tá começando, qual que é o equipamento? Eu falo, o equipamento é o teu, cara. É como você filma. Você pode filmar com o celular e criar uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. É exatamente isso. Nem é tão grande, né? A Black Magic dá pra ter em qualquer estúdio. Não é. Não é uma coisa, eu preciso ir pros Estados Unidos, dá pra comprar na Santa Maria. Dá, cara, dá, mano. Quando você vai filmar, tem gente que fica sorrindo. Não, não é foto, gente. É filme, vai. É filme. Isso, é. Esse negócio do tamanho, né? A gente tá entrando num sistema meio técnico, mas eu vejo os caras filmando. É pra impressionar, às vezes. É, cara. Os caras gostam daquelas... Tem marca que gosta de circo. Antigamente, o pessoal justificava o orçamento fazendo um puta circo, milhões de luzes, tudo. Cara, hoje em dia, com o tipo de lente, com a câmera, meia dúzia de luz de LED, cara, você resolve um set inteiro, meu, não precisa... Talvez também seja essa coisa do brasileiro, né? O brasileiro tem que dar um jeito pra tudo, porque aqui no Brasil a gente sobrevive, né? A gente não vive. Exato. É tão da hora. Ai, meu Deus, será que eu vou acordar? Será que eu vou ser assaltado? Aquela coisa maluca. Às vezes o gringo, ele tá deprimido lá em Nova Iorque, assim, oh, eu não encontrei um amor aqui, rapaz. Se você bobear, você leva uma carcada, né? Não é assim? Cara, exatamente isso. Eu tava... A gente acabou de chegar nos Estados Unidos, né? De novo. E a gente conheceu algumas pessoas, né? Que às vezes trabalham como cleaners, né? Que são as faxineiras lá, um pouco diferente e tal. Mas, cara, uns condomínios, me orando em condomínios, que você fala assim, caramba, cara, nem nos meus maiores sonhos aqui no Brasil eu moraria num desse. Engraçado. Sabe? Andando de Sportage zero. E eu falando, caramba, gente, a gente se mata aqui, sabe? Pra comprar o Corolla. É, e pra ficar trancado com medo e se você quer pagar uma piscina, você tem que levar... E assim, é muito engraçado tudo isso, cara. É o que eu fiz uma... Isso nem fui eu que inventei, né? Uma filósofa argentina, mas aí passa como eu sendo inteligente. Os lugares do terceiro mundo, eles priorizam os shoppings e os condomínios. E os de primeiro, a rua. Então, a rua é bonita quando você vai na Europa, assim, geralmente, lógico, ah, tem defeitos. Tem, eu sei que tem. Mas a galera tá nas praças aqui. Se você for numa praça em São Paulo, você morre de medo de ser assado. Nem existe mais quase isso. Exato. Tirando se você for no interior, do interior do sul, do não sei de onde lá. Ainda tem. Mas assim, então, vale... O shopping é bonito, né? Foi uma filósofa argentina que falou, você vai na shopping, são lindos. É verdade. Os shoppings são lindíssimos. Você vai, às vezes, na Europa, nos Estados Unidos, não é tão bonito quanto o shopping no Brasil. É verdade. Ou o shopping é mais bonito. O condomínio do Ricão, em Alphaville, é, nossa, é maravilhoso. Mas não é pra todo mundo. É. Uma pequena parcela. E lá é pra todo mundo esses condomínios. Tudo é pra todo mundo. Eles não são fechados, são condomínios abertos. Qualquer um entra. Até a Cleaner lá, que é a faxineira, ela tem o direito de ter o seu esporteio de zero. Isso é maravilhoso. E tem o direito ainda de crescer. Porque lá, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Diferente, às vezes, na Europa, que tem essa questão, né? E eu falo isso porque, por exemplo, minha família é italiana, sou cidadão italiano, tudo. Mas, isso não diz nada, cara. Mesmo porque Itália é o Brasil 2.0, né? Às vezes, tá fora do mundo, né? Mas não tem essa questão lá. Mas, nos Estados Unidos, você é respeitado com o que você faz. Se você tem capacidade e cresce, você vai crescer lá. Fim, cara. Você vai ganhar dinheiro. É mérito. É mérito, cara. Você estudou, às vezes, tem gente que se mata. É mérito. É uma das coisas tristes que tá acontecendo no Brasil. A gente não tá deprimindo a energia. A gente tá porque a gente gosta e quer falar. Você aponta coisas, né? As pessoas, às vezes, eu convivo muito com pessoas que são advogadas e eles falam assim, às vezes, eu não consigo pagar as contas e o cara estudou, se pós-graduou, se não sei o que lá, né? Uma coisa... Eu tava falando isso com a minha esposa. Minha esposa começou a abordar essas questões. Mo, você já pensou nisso? Nisso? Ela falou exatamente o que você falou. É complicado isso. É complicadíssimo. Pessoas batalhadoras, cara. Pessoas que trabalham, cara. Mesmo. 10, 16 horas por dia. Cara, se matam no metrô. Pessoas honestas. Cara, e não tem um mínimo no final do mês. Não tem um mínimo. Isso é muito triste, Guru. É bem complicado essa situação, né? É uma situação meio, né? Assim, real. Estamos aqui abrindo a caixa de Pandora brasileira. É a realidade, cara. É a realidade. Mas assim, e você vem nesse momento, pra que a gente tá aqui nesse café? Inspirar as pessoas a sair dessa matrix. Porque isso é uma matrix também. É uma matrix, cara. Porque o que acontece? A galera se acomoda nisso. Como eu falei, é a realidade. E o cara vê uma maldição aqui. E não é. Ela é um software que roda errado e todo mundo entra. Porque ele é o Windows. É o mais fácil. Exato. Então tem o Linux, tem o Mac lá, não sei o que, que tem lá do iPhone, outro. Então vamos aprender qual é a grande lição que o Léo Liberte vai deixar aqui. Grande cineasta, etc. Porque uma das coisas que eu queria abordar com você é que você falou que você, a sua mãe, eu acho, ela falou que colocou você pra escutar o Gasparetto. Minha mãe, cara. E isso te salvou. Me salvou muito. Te salvou. E me salvou também. Porque eu era pra ter uma criação extremamente católica. E também é ótima, não tô nem falando mal. Mas ela poda e ceifa esses sonhos de um dia você tá com o Bruce Dixon. Exato. Se não fosse o Gasparetto, era impossível você ter esse sucesso todo graças à sua mãe. E você tá no maior podcast espiritual do mundo, né? É. Então, cara, eu agradeço duas pessoas, minha mãe e a minha avó. Porque quem começou com a teosofia, que tinha uns livros e todas as coisas, foi a minha avó. Então as duas, cada um do seu jeito. Minha avó um pouco mais mística, com mais estudos voltado a isso. E o Gasparetto daquele jeito prático, sabe? Quando atendia os telefones. Vai, minha filha, pelo amor de Deus. Ah, mas é uma pamonha, lembra? Era isso, que dá uns três tapas na cara. Vai, cara, você não é assim, você tá assim, né? Eu lembro o começo de namoro, todo mundo, é que ninguém nasce rico, a não ser que você tenha a profissão herdeiro, né? E mora no jardim, na Faria Lima. Mas, cara, numa época, com a minha esposa, quando a gente era namorada, ela também era de família rica, cara, a gente tinha que fazer conta pra comer esfirra, mano. Sim. Sabe, assim, e essa é a grande realidade de todo mundo. Então, ou você acredita que aquela tua realidade vai ser essa pra sempre, ou você começa a entender os códigos que giram tudo isso, e aí você vai, entendendo os códigos, você vai chegar perto de Deus. Porque, cara, vamos começar no hermetismo. O que tá em cima é exatamente o que tá embaixo, cara. Tem o símbolo de Metatron lá, com as duas e várias coisas. Dizem que Metatron é Enoch, tem uma ligação, eu tava lendo esses dias também, um paralelo com Hermes, aí um paralelo também com Toth, que foi o grande Hermes Trismegisto, que, né, o tal de Esmeralda e o tal do Caibalion, né, que é maravilhoso. Então, você entendendo o que tá aqui, esse código, é o mesmo que tá lá. Então, vamos partir da não-manifestação. É isso que parte a teosofia também. Não-manifestação, o nada. A partir do momento que eu dou qualquer label pra coisa, que eu dou qualquer rótulo, a coisa acaba já virando alguma coisa e ela é finita, não é mais infinita. Deus, por algum motivo, muito pessoal dele, a gente jamais vai saber, dizem que é pelo amor complexo de Deus, ele criou o um, o zero pro um, que é a unidade de tudo, e o mundo dual. que é o mundo manifestado, o tal do Logos aqui. Esse Logos, cara, ele criou a luz e a sombra. Ele criou o bem e o mal, partindo do princípio que tudo isso faz parte de uma coisa só. Aí que começa a grande diferença de você começar a compreender os códigos fontes e acreditar que, ah, isso é bem, isso é o demônio. Não, isso são personificações, isso são, são mitos, no caso de mitologia, de símbolos, na verdade, pra você compreender algo mais profundo. Mas vamos partir do princípio como um termômetro. O bem e o mal, o calor e frio faz parte de uma coisa só. Então, eu tenho aqui, você tá com 40 graus e você vai chegando pro menos 80. Você não tem como dissociar uma coisa, o termômetro é uma coisa só, entende? É isso que funciona. Então, começa com essa dualidade. Entre a dualidade, se você consegue mover essa dualidade um pouco mais pra um lado e um pouco pro outro, você começa a entender algumas coisas muito profundas. O mundo, ele é ritmo, cara, a outra coisa que acontece, maré. A maré vem, a maré volta. Os universos, cara, a gente tá no universo que se expandiu, Big Bang, mas uma hora ele vai ter outra reclusão e vai virar um nada absoluto pra depois ir de novo. Assim acontece com todos os processos do mundo. Acontece, por exemplo, na menstruação da mulher, que ela vem, depois volta, depois ela pode gerar, depois ela volta e tudo isso acontece. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender esses ritmos, porque esses ritmos estão associados à criação, não só do universo, mas no menor, na criação de um clipe, na criação de alguma arte e das coisas que acabam na criação de uma relação, no que a gente tá fazendo agora aqui. Existe alguma criação aqui e um porquê disso tudo. Então, por que eu tô falando tudo isso? porque quando você começa a entender esse movimento muito maior do macro, o teu micro aqui, você fala assim, opa, eu tô aqui, eu não sou aqui, eu sou uma coisa muito maior. E eu vou falar uma coisa que a teosofia, ela ensina, diferente que Deus tá destacado de nós, a teosofia colocando como algo que reuniu as maiores filosofias de liberdade e sagradas do Oriente, do Ocidente, em alguns lugares, e transformou isso em algo pra você conseguir, entre aspas, assimilar. Por mais difícil que isso seja, e às vezes quase impossível, a compreensão racional. Óbvio, a compreensão racional não é possível, mas se você consegue entender tudo isso que tá acontecendo na sua volta interiorizar, você vai chegar nesse teu eu. E esse eu, cara, ele é exatamente o que é Deus. O Deus tá totalmente dentro de você em todas as coisas. Eu posso pegar essa pedra aqui, Guru? Claro. Então, com licença. É uma pirita, um piritão, Com licença, pirita, você sabe que pedras tem elementais, né? Então, vamos supor, Guru, você tá vendo essa câmera consegue pegar aqui. Um pouquinho mais alto aí. Tá vendo essa bolinha aqui? Você tá vendo essa outra? Você tá vendo esse outro pontinho? Tudo isso, esse aqui é o Guru, esse é o Leonardo, essa é a Erika que tá lá, esse aqui é o nosso grande amigo, o editor. Deus é tudo isso, cara. Nós somos só a pontinha do iceberg, a nossa ligação tá inteira com Deus. Então, é muito difícil também até, Guru, eu me dissociar de você, você se dissociar da Erika, a Erika se dissociar dele. A gente tá tudo interligado de uma forma. Sabe aquelas bolinhas? Eu fiz até um vídeo, quando você aperta aquelas bolinhas que... Deus é aquilo. Nós... Essa é a grande ilusão da separatividade, cara. Nós não estamos separados. E quando você começa a entender isso e acessa essa fonte, aí você é capaz de mudar a tua vida. Porque as oportunidades começam a surgir. Só que elas começam a surgir quando você começa a se limpar e agir. aí é o grande... Obrigado, Pirita. O grande erro da lei da atração que você acha que vai continuar na sua casa mentalizando, mentalizando, cara. Periga você ficar triste porque vai achar que nada vai acontecer ou esquizofrênico, né? Então, é baseado em ação e no autoprocesso de lapidação. Muito bem. Melíssima explicação. Vai virar um corte do Instagram isso aí. Legal, né? Você falou então que foi a sua avó e depois trouxe para a sua mãe e você tinha aquela clássica família brasileira que o seu pai não acreditava em nada ou não? Exato. Meu pai católico, né? Meu pai católico. Cara, engraçado que hoje meu pai sofreu grandes traumas na vida dele, dentre eles a segunda mulher dele morreu, meu pai está no quarto do casamento. Nossa. Engraçado que eu não fui nesse quarto do casamento porque eu estava com Covid, né? Meu pai falou, Paulo, você não vai no meu casamento? Eu falei, relaxa, no quinto eu vou. Ficou bem bravo. Mas eu podia perder a piada. Mas a segunda mulher dele faleceu tudo. Tiveram alguns problemas também. Ele perdeu uma filha, meu pai. Mano, não, gêmeas, né? Nossa. Então tiveram algumas coisas bem tristes assim e hoje ele está muito voltado a esse resgate, a esse caminho quase na espírita. Ele começou com a doutrina espírita também, né? Independente de terminologia, mas existe algo a mais. Existe algo a mais e ele está buscando isso de forma forte agora, o que para mim é uma grande surpresa. porque ele sempre foi um pouco mais cético, um pouco mais católico, sabe? E isso acabou com ele, essa educação católica. Por quê? Porque ele sempre foi naquela coisa rígida, pecados e tal. E isso é muito difícil, né, cara? Quando você começa a se privar porque alguém disse que este é o texto sagrado. Ah, mas você não acredita em Jesus. Eu acredito, está aqui, ó. Jesus, cara. Está tatuado no braço. Mas o Jesus rebelde, não o Jesus pintado. Eu acredito naquele Jesus que foi contra a religião da época para falar, sejam todos livres. Sim. Pensem. Não fica acreditando que é por causa disso, por causa disso, porque vai para o céu, porque vai para o inferno. Não. Aí, esse é o Jesus que vai te transformar para te dar liberdade. Que é a rebeldia crítica que você tem. Essa coisa de Jesus está lá e como é Jesus que a igreja pinta? Olá, Senhor. Não, cara. Jesus tinha um ímpeto, cara, energia para mudar, cara. Ninguém consegue mudar um mundo só e estou aqui. Não vai, cara. Não vai, mano. Não vai de jeito nenhum. Maravilhoso. Deixa eu aproveitar aqui para falar do curso de proteção do Otávio Vileu. Aqui nesse estúdio aconteceram vários problemas. Aqui atrás quase pegou fogo uma vez. Eu falei, Ale, olha só o que está acontecendo. Vamos proteger. curso de proteção e limpeza e cura energética para você fazer na sua casa, no seu escritório de forma simples, ultra simples, com vela, com água. O Otávio Vileu vai passar vários, 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 vários treinamentos legais para você fazer e ajuda. Porque aí você vai sentindo uma paz espiritual. Todo mundo que entra aqui no cenário do Promo e fala, nossa, que legal. Não só são as luzes, são as energias, as nossas proteções. Foi tudo feito desse curso e de quebra você leva o Reiki 1, 2 e 3 online pelo mesmíssimo preço. Está de graça o Reiki, de verdade. Não é promoção não falsa. Está de graça. Você compra proteção, limpeza e cura energética e leva o Reiki 1, 2 e 3 online tradicional, japonês, tibetano, que é o melhor. O Otávio Vileu faz isso há 36 anos. É demais. É tradição absoluta da Humana e Amor. Então, escaneia aqui. Se você não conseguir escanear com o seu celular, tem o link na descrição do vídeo. Compra o curso de proteção que é demais. Proteja-se no seu escritório, na sua casa, casa de praia, casa de campo, tudo precisa de proteção espiritual. Não adianta estar com a casa limpinha, bonitinha e não proteger espiritualmente. Eu sempre falo isso nas imersões. Muito bem, meu querido Léo Liberte. Foi legal. A gente conheceu bastante coisa de você. Falamos de teosofia, falamos do Gasparetto, falamos um pouco da sua família. Eu queria que, para a gente finalizar com chave de ouro aqui, que você mandasse uma mensagem que a gente falou dos vira-latas brasileiros. Eu vi, existem alguns vira-latas. Um dia eu vou falar sobre os vira-latas na Europa. Lá também rola lá. Rola, rola. Opa, se rola. Não superestime humano. Eles conseguem o pior sempre, se quiserem. E o melhor, se quiserem também. Verdade, mano. Eu queria que você passasse uma mensagem, porque tem muita gente que assiste o programa, o Paranormal, o Café, que está com síndrome do pânico, que está com angústia, ansiedade. Então, como você é um cara que chegou lá, tem um casamento bonito, tem uma família bonita, tem um emprego que é o sonho de toda pessoa que quer ser cineasta, você chegou lá, você está filmando os melhores do mundo, é uma coisa maravilhosa. Dá aquela frase assertiva para iluminar. A pessoa que está com o celular pensando em, a gente não pode nem usar esse termo aqui, pensando em descascar. Eu vou falar isso. Fala alguma coisa boa para essas pessoas aí. Exato. A primeira coisa é, eu tive oito anos de síndrome do pânico, Guru. Nossa, é muito, hein? Sim, por alguns problemas, tive que tomar remédio e não vi a saída, não vi a escapatória disso. Quando você está nisso, é muito difícil você sair, né? Eu usei medicamentos para eu conseguir, eu tive que alterar minha vida e começar a entrar em comunhão com várias coisas que eu tinha esquecido para começar o mundo inteiro mudar. Então, a primeira coisa para mim que é muito importante, pensando em descascar-se, jamais. Primeiro, o sofrimento, ele não vai terminar aqui. Além de todas as questões kármicas que você pode resgatar aqui em outra vida, talvez você não vá para um lugar muito interessante. Essa é a grande verdade. Acreditem, não é aquela coisa, acredite que é a solução, mas há solução. E eu queria fazer agora um exercício básico, muito simples, para vocês começarem a sair da Matrix. Esse é um dos exercícios mais fundamentais, guardados às sete chaves pelo Oriente, mas que começa assim. Antes desse exercício, eu vou fazer uma breve explanação de um minuto de como funciona a lógica. Esse aqui é um celular, certo, Guru? Esse aqui é um celular Motorola, eu estou fazendo até o Merchan, ele é ótimo porque ele é indestrutível quando você tem filho. E esse celular aqui, ele, teoricamente, ele tem o conceito que criaram dele, só que o conceito que a gente atribui a um celular, a gente que cria. como tudo na vida. Então, como a gente começar a acessar o código-fonte. Guru, esse celular aqui, se eu pegar esse celular agora e atender uma ligação da minha mãe e ela falando, oi filho, você está bem? Estou com saudades, tudo bem? Legal. Nossa, esse celular vai ser maravilhoso para mim. Então, eu criei a forma de pensamento da minha mãe e um sentimento do amor. Peguei tudo isso, encapsulei e coloquei no celular. Se eu pegar esse celular agora e alguém ligar, falar assim, olha, aconteceu o seguinte, seu filho foi atropelado, desesperado, não sei o quê. Eu coloquei uma pessoa que eu nem conheço, uma sensação de susto, de desespero, encapsulei esse trauma e coloquei nesse celular. Esse celular, ele tem um conceito, tem um conceito que é feito para ligação, mas e o conceito subjetivo? A gente que cria. O grande problema que a gente cria na nossa vida a cada instante, todo esse tipo de coisa e a gente vai atribuindo tanto as coisas como as pessoas e como as nossas situações. Quando a gente vê, a gente criou isso de forma inconsciente e a gente já não sabe mais onde a gente está. Então, o exercício, se você está passando por depressão, tristeza, é... Demora um minuto, tá bem, Guru? Temos tempo? Temos, temos três minutos. Então, é o seguinte, você vai fazer comigo, Guru, fecha o seu olho. Guru, pensa em alguma coisa qualquer boa do seu passado e vai falando para mim. O que é? É. Uma viagem que eu fiz para a França. Ótimo. Você consegue ver imagens? Sim. Você vai falando essas imagens para mim. Puxa, andando naquelas pontes bonitas com a minha mulher, achei incrível aquele lugar, maravilhoso. Qual a sensação que você tem, Guru? Plena, assim, de felicidade, de lugar bonito, de corpo e alma de estar lá. Perfeito. Agora você vai fazer esse mesmo exercício e vai levar isso daqui para frente na sua vida. Para sempre, cara. Pensa de novo nessa viagem. Sim. Repara que você é um eu, é um ser que consegue sentir exatamente onde está o seu corpo agora, que até então estava esquecido. E você consegue pensar na sua viagem. Imagina a sua viagem de novo, Guru. Sim. Você consegue perceber que tem um eu que está percebendo essa memória? Sim. O problema é que a gente sempre embarca nas memórias sem dar conta desse eu. Então você tem que acordar esse eu. É um treino todo dia. Para três vezes por dia, veja os seus pensamentos, sua sensação e sua postura. Quais imagens estão? É como se você conseguisse sair do rio. Esse é o primeiro passo para você desconstruir o mundo, se desconstruir e começar a construir o que você quer ser e onde você quer chegar. Maravilhoso! Olha, belo exercício, hein? para a gente juntar aquele, né? Não ficar coisas separadas. É isso então, capítulo maravilhoso. Deixem um joinha, pode seguir o Leo Liberte, qual que é o seu Instagram lá? É Leo Liberte Films no Internacional. Mandem uma mensagem, eu envio meu livro gratuitamente, tem vários exercícios que foi lançado aqui no Paranormal, é gratuito, não é pegadinha. A ideia é fiquem bem. Essa é a grande coisa. eu gravo uns videozinhos também falando sobre algumas coisas, às vezes, fazer com mais frequência, agora estou uma doideira, mas sigam que será um prazer. Maravilhoso! Então é isso, gratidão, até a próxima! Obrigado, Guru! Obrigado, Guru!